Kim Julie Pierce lado a lado pra se enfrentar Uma vilã chamada Kim Dalium, que sem dúvida é imponente né meu povo Mas ficou a temporada 5 inteira seguindo os planos de Terry Silver Mesmo não se comportando como um capacho Você prometeu tornar o sonho do meu alvo realidade Levando o karatê dele para o mundo O grande porém é que tem um monte de gente, uma porrada Achando que ela automaticamente, o Terry Silver caiu Ela assume o Cobra Kai ali E não é assim, principalmente se ela amar o Chris E a gente tem que admitir aqui né Tete a tete, eu e tu, vamos admitir Que não tem como a gente saber, eu não imagino O que a Sony vai fazer e a Netflix Pra continuar uma série chamada Cobra Kai Onde o Cobra Kai caiu completamente no final da temporada Dá 5 viu, tô falando dá 5 Vamos falar com todo mundo E avisar que o Cobra Kai vai acabar Tudo bem, é fato que quem foi derrotado foi o Silver Quem foi preso foi o Silver E não o Dojo As ilegalidades estavam com o cara Mas pô A gente trata isso, tem que ser tratado o Cobra Kai Como uma grande empresa do Silver Tipo a Dynatox Que nesse atual momento eu acredito muito que já tá fechada Devido as tentativas de burlar regras ambientais Tratando a galera como eco-chatos assim Os ambientalistas Eu acho que nos dias de hoje a Dynatox não tem como existir Há 10 anos a gente podia jogar lixo nuclear em qualquer parte Em qualquer parte Agora todo mundo virou detetive Mas ok, mesmo isso sendo inconcebível Eu falei aqui no link aqui em cima Sobre o Johnny talvez tentar reerguer o Cobra Kai De uma maneira diferente Como ele fez no início da série A série começou por conta disso, né Então falei nesse link um pouco Como isso pode acontecer Como o Crazy pode se envolver nisso tudo Até porque o Johnny ama Realmente o Cobra Kai fez muita diferença na vida dele E ele ainda pode ter esse ideal De tentar transformar aquele Dojo Em algo bom para a comunidade Para as crianças, para os jovens O mundo precisa do Cobra Kai Mas ele não precisa de você Mas assim, essa possibilidade não se esvaiu Nem com o que eu vou dizer aqui hoje Porque nesse mesmo vídeo do Johnny Muita gente chegou e falou pra mim assim Tipo, ah, eu acho que quem vai assumir Na verdade o Cobra Kai é a Kim Pra honrar o legado do avô dela O Kim Son Young, coisa e tal, tá ligado? Mas que tipo de honra é essa? Ainda mais oriental O cara que ela acreditava que fazia isso Tá atrás das grades Cometeu todos os tipos de sacanagens Possíveis na vida Ele gabaritou o Silvio assim Já fiz isso, já fiz isso Meio ambiente Matar pessoas Puta, tá lá Bingo! E a Kim nunca foi fiel ao Cobra Kai Esse nome pra ela não significa nada Cobra Kai foi algo criado pelo Terry E pelo Chris Vocês lembram? Já mostraram o passado deles O importante pra essa sensei É o legado do avô É o método do punho Que sim, é bastante contraditório Ele é ruim, a gente pode dizer assim Ele é sem compaixão Mas que a gente saiba Não lida com negócios ilícitos Por exemplo Eu não entrei num avião por dinheiro Aqui, meu povo Pode montar o seu próprio Dojo em Alvarei Olha como isso pode ser legal Até porque Ela perdeu todos os alunos Também junto com a queda do Silvio Vocês lembram que os alunos Ficaram decepcionados E abandonaram o Dojo Não foi só a prisão que aconteceu Antes mesmo da prisão do Silvio Os alunos não queriam mais estar ali Então ela precisa de um novo local A Kim tem a vantagem de ter seus próprios senseis Aqueles cinco que estavam com ela Todos estavam subordinados a ela Ninguém ali era fiel ao Silvio Isso é muito nítido Eles desembarcaram junto com ela E vão segui-la com certeza Com os ensinamentos do mestre e avô dela O Kim também, né E tentando repassar para o mundo Essas técnicas Com certeza sabendo bem mais coisas Sobre isso do que o Chris E do que o próprio Terry, viu Pediu pra trazer os melhores senseis Que o meu dojuntin a oferecer E eles estão aqui Uma maneira dela manter o nome Cobra Kai É se só com ele Ela continue classificada para o Seikai Taikai Esse seria um motivo Pra ela carregar o brasão do Cobra Kai Eu falei de mostrar ao mundo agora, né E esse é um dos interesses dela Mostrar esses ensinamentos ao mundo Torneio Mundial é feito pra isso É por isso que ela quer estar lá Mas sei lá, eu não gostaria Vocês não acham não que soa meio repetitivo, meu povo? Vamos pensar aqui O Chris tinha o dojo Que tinha sido dado pelo Terry O Chris caiu O Johnny pegou o dojo pra ele O Johnny caiu O Chris pegou o dojo pra ele O Chris caiu O Terry pegou o dojo pra ele Já não basta? Eu acho que Cobra Kai acabou no lugar que tinha que acabar Com quem fundou Que tinha a grana truando Ver mais uma temporada em que outro sensei assume esse dojo Pra mim parece ser rodar em círculos E tornar essa história totalmente repetitiva Eu até falei aqui sobre o México, ó Nesse link que tá aqui em cima Porque eu acho que a Ida ao México nos mostrou Como a gente precisa de um respiro em Cobra Kai Como a gente precisa de novas histórias Novos cenários Mesmo que sejam com os mesmos personagens Mas com temáticas diferentes Dá um clicado nesse link que é bem legal E eu acho que isso vai acontecer com a Kim A Kim deve mostrar mais da técnica do avô dela Da doutrina do método do punho E devem sim aprofundar a personagem Indo pro passado Mostrando o que fez nascer essa técnica sem compaixão Mas se for pra escolher alguém Pra tomar conta do dojo Eu prefiro a minha teoria lá do Johnny Bem mais válida daquele outro vídeo Até existe a possibilidade A mesma que eu citei no vídeo do Johnny Do Kris ter alguma influência pra ela Assumir o Cobra Kai Isso não é descartado Se ela for assumir aquilo ali Olha, pensa bem A Kim pode ser influenciada pelo Kris A gente viu duas cenas que mostram Que ela tem uma ligação diferente Com esse velho sensei A primeira delas Logo que ela aparece na série O sensei Kris não está com você? Receio que John Kris esteja fora do Cobra Kai Problemas com a justiça Isso é muito decepcionante Uma das primeiras preocupações da Kim Quando chega aos Estados Unidos É saber do Kris Percebam que já ali Ela estava preocupada com honra Decepcionada pelo Kris ter problemas com a justiça Tudo pelo que eu já lutei Está perdido Aí a segunda cena que eu falei Que é bem legal a gente pensar É quando ela está lá Criança ainda Vendo o mestre Kim Treinando o Terry e o Kris O mestre Kim é claramente o tal Pai Mei Confirmado, confirmado Que o Bill é no mesmo universo de Karate Kid Mas sério, essa cena aí Claramente ela está com um crush no Kris, não está não? Claro que crush de criança A gente deixa para lá Acontece Mas vai que perdurou Mesmo ele sendo mais velho Vai que se transformou em um respeito absurdo por aquele cara Isso tudo pode rolar, meu povo Mas para mim a melhor opção é ela ter seu próprio dojo do punho Ela criar seus próprios alunos Ou mesmo trazer seus alunos de fora Ou voltar para o seu país Voltar lá para a Coreia E reaparecer na série já com a sua trupe assim Preparada para o Seikai Taikai Ia ser bem legal isso aí Já pensou? Ela chega com uma trupe poderosa Que bate em qualquer um Já que todo mundo saiu do Gobrakai É isso, os alunos? Depois deu uma pisa na Tori Deu uma pisa na Devon Pronto, acaba com todo mundo Não queria, mas é legal É intimidador No método do punho Você não hesita Você nunca facilita E claro, né? Um negócio que eu venho falando aqui faz algum tempo Kim como vilã Grande assim Grandona Braba Tem que ter alguém para bater de frente com ela Com a portadora do método do punho E nada melhor do que alguém Que é a aluna número 2 Do Sr. Miyagi Julie Pierce retornando Esteja ela como estiver aí Vamos criar uma história de fundo Espero que não tenha se afastado totalmente do Karatê Porque também é outra coisa que está ficando meio repetiva, né? Mike Barnes ficou bonzinho Terry Silva se afastou Não, por que não continuou fazendo? Por que não tem seus próprios alunos? Ia ser muito mais legal Julie Pierce já ter o seu próprio dojo, não é mesmo? Eu posso cuidar de mim mesma A Hilary Swank Tem proximidade com a Netflix Já falei isso aqui Ela faz trabalhos para a Netflix Voltou a atuar melhor agora Depois da morte do pai Porque ela ficou muito tempo cuidando do pai Ela engravidou Mas como a temporada 6 Não está tendo muito movimento ainda Nem terminaram o roteiro Não marcaram gravações Eu acho que dá tempo dela ter esse menino Não se preocupar E quando vier gravar Já poder estar fazendo movimentos bruscos E coisa e tal Até porque, meu povo Já percorremos novos terrenos ligados A Karate Kid 1 A Karate Kid 2 E até a Karate Kid 3 Então eu acho que está na hora De trazer elementos do Karate Kid 4 Sim, para essa reta final Para quem não sabe Eu falei um pouco mais sobre os vilões De 1, 2 e 3 Que retornaram Se juntaram E o que eles ainda vão fazer na série No link que está aí em cima Além da Julie Pierce Eu quero ver o destino dado Para o Ned E para o Coronel Dungan Ambos vilões Que a gente não sabe Para onde foram Um membro da Elite Alpha Pegou essa luna Fumando na estufa Mas aguardemos Aguardemos O que eu acho que é fato É que a Kim vai se destacar Na próxima temporada A atriz Hannah Kim Está super empolgada com isso E a gente só torce aqui Que ela não precise Dividir os seus 50% Do dojo Do Cobra Kai Se ela for querer Meme esse dojo Com o Mike Barnes Ou torce para isso Que aí vai ser legal Esse embate Ou os dois dividindo O do dojo também Seria bem 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 interessante Mas de verdade Tudo que eu espero É que o futuro da Kim Não seja doce Não seja tipo Ah Agora Ela se arrependeu Porque eu acho que o Chris Já vai se arrepender O Terry Eu espero muito que não Mas a Tori já se arrependeu Se vier mais um arrependimento Eu não Não tanco isso não Não tanco A Kim tem que ser Vilã até o fim Assim como eu queria que a Tori fosse Mas eu sabia que não ia Com uma história triste Da mãe dela E da vida dela Não ia Diz aqui nos comentários O que vocês acham Quem está apoiando a gente Com essa pizza doce maravilhinda De doce de leite Com chocolate branco por cima É o pessoal do Los Bravos Ele mesmo pessoal Que está em vários vídeos da gente Então vocês tem que apoiar O Los Bravos é engajado Com o YouPlay O Los Bravos está lado a lado Está junto Então eles apoiam a Cultura Pop Se você não apoiar O canal não sai do lugar Então vai lá no Instagram deles Começa a seguir Vai lá no post Diz ó Conheci vocês por causa do YouPlay Ou então na hora que você pedir Bota lá o recadozinho no iFood Bota um comentário E uma foto do Instagram Falando da gente Que aí Essa parceria fica cada vez mais forte Os vídeos continuam saindo E por aí vai E você ainda come pizza boa Boa De verdade Diferenciada Apoie os apoiadores Segue o YouPlay Deve estar todo mais lado Foi mais um vídeo pra conta Cobra cai morreu Mas está vivo Então E aí Obrigado.